Música Caros amigos, vamos começar a estudar agora o movimento browniano, tá? E nós vamos conectar o que nós aprendemos anteriormente com isso e as coisas vão começar a se fechar num quebra-cabeça. A diferença do movimento browniano para o movimento de difusão é que na difusão nós estávamos olhando o comportamento de uma partícula se colidindo com partículas semelhantes. Aqui não, aqui você está pondo uma partícula diferente e ela está colidindo com outras partículas que entre elas elas são iguais. Então existe uma única partícula diferente aqui que é a partícula amarela. Um pequeno parêntese, né? De onde vem esse movimento dos brownianos? No século XIX, acho que na primeira metade, houve um momento em que descobriram que se você lançasse um pólen, se você deixasse um pólen numa água em repouso e se você analisasse no microscópio, esse pólen se deslocava, tá? Como se fosse essa bolinha aqui do vídeo. E a pergunta que fizeram, tá? Era se o pólen era um organismo vivo que estava se movendo. E um botânico, acho que escocês, ele chegou na conclusão que não, que esse movimento não era relacionado à vida. Eu não sei como ele chegou nessa conclusão, mas ele conseguiu concluir que isso era algo que não era relacionado a um organismo vivo. Esse movimento não estava relacionado com um bichinho andando, nadando no fluido. Era simplesmente uma coisa que acontecia e ninguém explicava direito, ninguém tinha uma explicação por que acontecia. Por conta disso, esse movimento recebeu o nome de movimento browniano. Entidamente não foi o Robert Brown que fez isso, foram os cientistas que vieram depois. Agora, por que eu coloquei essa fórmula aqui do lado? Bom, ninguém conseguia explicar muito bem o que era esse movimento browniano. E no começo do século XX, ainda existia um pouco de dúvida sobre os átomos, tá? Existiam alguns físicos que acreditavam que os átomos existiam, que eram os atomistas, e os que acreditavam que não existiam átomos. Entre aqueles que acreditavam que os átomos existiam, tinha um camarada chamado Albert Einstein. E ele analisou o movimento browniano e ele concluiu mentalmente que esse movimento acontecia por choques de partículas bem menores, de tamanho quase atômico, com um alvo. Só que era um movimento muito especial, porque o alvo aqui, ele era pequeno o suficiente para se deslocar na colisão de uma partícula, mas era grande o suficiente para ser observado no microscópio. E ele fez uma modelagem de qual deveria ser esse movimento. E qual deveria ser o deslocamento quadrático médio desse alvo, do pólen, tá? Aqui, essa partícula amarela. E ele chegou na seguinte conta. Que o deslocamento quadrático médio que ela sofreria seria proporcional à raiz de T, tá? E a proporção é a constante de Boltzmann vezes a temperatura do fluido, dividido pela viscosidade do fluido, que é algo dado pela lei de Fick, dividido também pelo raio da partícula suspensa, tá? Esse foi o artigo do Einstein, e essa foi a fórmula que ele apresentou. É a mesma que aquela que nós vimos anterior, só escrita de uma maneira um pouco diferente. Detalhe, nesse mesmo ano, com 26 anos, ele publicou 5 artigos, e qualquer um desses artigos faria a carreira de qualquer físico, tá? E esse foi um deles. E nesse artigo, ele sugeriu uma forma para um físico experimental conseguir medir esse deslocamento e relacionar isso com o número de Avogadro, tá? De fato, anos depois, acho que em 1911, um físico francês, Jean Perran, ele fez o experimento, ele conseguiu com a maior precisão o número da constante de Avogadro, tá? Aquele 6,02 vezes 10 a 23. Ele conseguiu com a maior precisão esse número, pela primeira vez. E ele fez isso medindo, com uma régua, o deslocamento de um objeto pequeno, num fluido, em intervalos de 30 segundos. Olha que coisa fantástica. O cara usou régua e cronômetro, e um microfone, não, um microscópio. Teve tão... A dificuldade de um experimento físico é você isolar ele das interferências externas. Mas, gente, tudo se resume a um cronômetro e a uma régua. E ele chegou num número, numa constante fundamental da natureza. E ele ganhou o prêmio Nobel por isso. Procurem lá o Jean Perran, Jean com J, escreve Perrin com N, tá? E usando simplesmente a fórmula do Eisen, que vai com raiz de T. Então, é isso que eu estou querendo mostrar. Esse raiz de T novamente aparecendo. E a importância que você, às vezes, você pode não dar valor para o deslocamento quadrático médio, mas se você for inteligente o suficiente, você pode ganhar um prêmio Nobel usando isso.